MÚSICA Olá, chegou a hora do agradecimento àquelas pessoas que estão deixando seus comentários nos vídeos. Vai o nosso abraço hoje à imagem geradora de conteúdos ao nosso amigo Joel Martinez de Matos, ao seu Carlinhos Vieira Fernandes, a dona Sueli Dagmar Ludecker de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, a dona Dirce Marinês Conrad de Cristiumal, no Rio Grande do Sul, seu Márcio Cornelis de Cornelis Materiais e Construção do bairro Sulina de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Um grande abraço aí, meu amigo. A dona Maria Rosa de Anápolis, Goiás. Temos aqui também o seu bigode 271. Vai um abraço aí, seu bigode. O senhor que é lá de Porto Xavier do Rio Grande do Sul. Um grande abraço aí, meu irmão. Felicidades. Pessoal, só para lembrar vocês o seguinte. Que nós não mencionamos o nome das pessoas inscritas no canal. Somente aquelas pessoas que deixam seus comentários nos vídeos. Meus amigos, fiquem com mais um vídeo aí. Vou mostrar mais um trajeto de estrada aí entre Porto Xavier e São Paulo das Menções. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Continue aí se inscrevendo no nosso canal, compartilhando, assistindo. E muito obrigado mesmo a todos aqueles que já se inscreveram no nosso canal. E para quem ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, felicidades e que continue conosco. Que coisa linda essa paisagem. O tempo está começando de baixo. E assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. Olha só o visual. Vê que o que nos passou lá em cima. Vê que o que nos passou lá em cima. E aí, vamos lá. Tioco ó, bem forte essa subida aí лем del trimestre Vamos lá. Vamos chegando aqui do enterro. BR392, trevo, RS168. E nós vamos reto. É isso, Su? Eu acho. Vou ter que ir aonde tu vai, né? Tu acha? Olha só, gente. As fogas estão novinhas, novinhas. Continuamos na rota de sonhos. O asfalto em perfeitas condições, excelente. Vamos lá. Zero largo, 22 quilômetros. Deve ter nos conhecido em algum lugar. Continuamos na Rota Missões. Deve ter nos conhecido. Deve ter nos conhecido. Deve ter nos conhecido. Deve ter nos conhecido em algum lugar. Já ouviu falar? Agora? Está que nem eu. A sua é turista que nem eu. Estamos explorando a rodovia. Deve ter nos conhecido. Deve ter nos conhecido. Não sei se é cana ou algum tipo de pasto com gato. Deve ter nos conhecido. Olha pela frente ali o que tem ainda de estrada. Deve ter nos conhecido. 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 Cidade. Deve ter nos conhecido. 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 Porque poderia ter umas placas Mais informativas E agora, Su Mais um trevo E agora, um transfeito Eu não consigo Quando eu cheiro Depois do tanto Eu não consigo Eu já consigo Sou assume Você pode vir realize Quando eu sides Eu estava vivendo Eu..." Eu vou fazer isso E aí A Batma com a esquerda A esquerda a Batma Com o padrão aqui E aí E aí Então vamos lá pessoal, vamos conhecer a Dona Otílio. Seu nome me tem que ser uma cidade bem pequena. Se inscreva no canal.